Como muitos me antecederam aqui, já falando a respeito da segurança pública, eu estou aqui também para falar da segurança pública. Primeiro, quero cumprimentar a todos que nos acompanham agora pela TV Senado, pelas redes sociais, pela Rádio Senado. E, como eu disse, eu quero me manifestar sobre a ação do governo federal para a garantia da lei e da ordem no Estado do Rio de Janeiro. Pelo menos 8.500 mil militares fizeram patrulhamento nas ruas no último final de semana. Além deles, 620 integrantes da Força Nacional de Segurança e 1.120 da Polícia Rodoviária Federal estão e atuaram no Estado. Eu quero aqui já registrar que ontem nós tivemos uma reunião com o ministro Raul Jungmann, a bancada do Estado do Rio de Janeiro, e ali eu representei o Senado. E foi colocado o sucesso exatamente pelo fato do não vazamento dessa operação em esfera nenhuma. Inclusive, na sexta-feira, eu estava a caminho de Teresópolis, estava a caminho da cidade de Teresópolis, onde iria participar das comemorações do aniversário da cidade e onde eu estaria recebendo o título de cidadão honorário teresopolitano. E o caminho que eu seguia era a Avenida Brasil, da Zona Oeste, para o sentido centro. E comecei a ver a movimentação intensa de veículos da Força Nacional, de blindados do Exército. Então, eu imediatamente atentei e até comentei com a minha esposa, eu disse, olha, começou a ação para a segurança do Rio de Janeiro. E o que eu pude constatar, e com muita alegria, a ação efetivada de forma rápida, eu, nas passarelas da Avenida Brasil, já haviam os soldados, e eu vi pessoas passando de carro e aplaudindo a presença do Exército ali. Isso, então, trouxe uma sensação de segurança. Depois, até Teresópolis, eu passei por várias barricadas da Força Nacional, passei por várias barricadas do Exército, nas ruas, nas estradas, na Rio Magé, Teresópolis, ali nós tínhamos, nos dois sentidos, barricadas. Quer dizer, isso trouxe uma sensação de segurança. E eu já tinha alertado para essa necessidade aqui, já tinha até falado em entrevistas anteriores, que eu não via demérito nenhum no Rio de Janeiro, no governador do Estado, pedir ajuda federal na questão da segurança pública. Porque eu já estava visualizando o Rio de Janeiro voltando àquela paranoia do final dos anos 90, início dos anos 2000, aonde o povo do Rio de Janeiro e o Carioca, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada e na região metropolitana, vivia realmente uma paranoia, medo de se andar na rua em qualquer horário, em qualquer local. Então, o apoio das Forças Armadas vai ajudar na segurança até o final de 2017, podendo ser, e eu acredito que vai ser prorrogado até o final de 2018. Nos primeiros dias da operação, o Rio quer segurança e paz, como foi chamada a operação, então, nos primeiros dias da operação, o Rio quer segurança e paz, o foco foi o reconhecimento de áreas. As polícias civil e militar atuaram de maneira conjunta com as Forças Armadas nesse trabalho para criar um planejamento integrado. Feito esse reconhecimento, passa-se para a segunda fase da operação, que será feita com base no trabalho de inteligência para que se possa, através do elemento surpresa, atingir o crime organizado na sua operacionalidade. Ou seja, como ouvimos o ministro da Justiça falando, é atacar o arsenal do tráfico. É apreensão de armas, é apreensão de munições, é apreensão de drogas, apreensão de elementos de traficantes que fazem parte desse crime organizado. Então, são ações que eu também apoio na íntegra, ou seja, sair da operação presencial para a ação concreta de combater realmente o crime organizado. É uma medida de grande relevância, que irá reforçar a segurança do meu Estado, o Rio de Janeiro, que vive um aumento dos casos de violência, assustando a população. Uma das principais vias da cidade, a linha vermelha, foi alvo de tiroteios entre policiais e criminosos, obrigando os motoristas a deixar os carros na via para não ser atingidos. Escolas do Rio de Janeiro têm sido afetadas pela violência. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, somente neste ano, uma em cada quatro escolas teve que fechar durante determinados períodos ou foi forçada a interromper as aulas por causa dos tiroteios ou outros tipos de confrontos. Até o último dia 2 de julho, foram contabilizados 632 vítimas de balas perdidas no Estado do Rio de Janeiro. Destas, ao menos 67 foram vítimas fatais. Números que, infelizmente, pode ter aumentado com algumas dessas vítimas hospitalizadas e não resistindo aos ferimentos. É o caso do bebê Arthur, ficou nacionalmente conhecido, talvez até mundialmente conhecido, por ter sido atingido no ventre da sua mãe, que a dona Claudineia dos Santos Melo, foi atingida com bala perdida dentro de um mercado em Duque de Caxias. Após um mês internado, infelizmente, o bebê Arthur apresentou piora do seu quadro, o que levou a óbito na tarde do último domingo. Me faltam palavras para exprimir o meu pesar. Torço para que a família do Arthur, de alguma forma, consiga encontrar conforto em sua dor. E um outro registro, do dia em que o bebê Arthur foi atingido até o dia da sua morte, 30 dias depois, mais 81 pessoas foram atingidas no Rio de Janeiro por balas perdidas. Olha só, 30 dias, 81 pessoas atingidas com balas perdidas. Uma média de quase 3 pessoas por dia atingidas com balas perdidas. Quer dizer, é uma situação grave, insustentável e que exige realmente ações concretas, duras, ações que realmente venham coibir isso. Os dados divulgados na sexta-feira, dia 28 de julho, pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, órgão da Secretaria Estadual de Segurança, confirmam o expressivo aumento no número de crimes no Rio de Janeiro ao longo do primeiro semestre do ano. Em comparação ao mesmo período de 2016, os casos de homicídio doloso passaram de 2.472 para 2.723, registrando um crescimento de mais de 10%. Os de latrocínio, roubo seguido de morte, aumentaram 21,2%. De 114 pessoas para 114, ou melhor, de 114 ocorrências para 138 ocorrências. E os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial tiveram um incremento ainda maior, de 45,3%, subindo de 400 para 581 casos. Essa falta de segurança pública vem atingindo, inclusive, setores do Estado, principalmente o do turismo e da economia. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a criminalidade nos últimos meses contribuiu decisivamente para uma queda de 320 milhões nas receitas do turismo no Estado do Rio de Janeiro. O montante equivale a 42% do total da perda do faturamento do setor de R$ 768,5 milhões entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Mais um número alarmante. Mais um número que mostra a gravidade da situação. O turismo no Rio de Janeiro, uma perda de R$ 768,5 milhões entre janeiro e abril deste ano apenas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, um Estado que vive a crise que vive, a crise fiscal, a crise econômica, tendo uma perda de receita dessa forma, naquela que é talvez, talvez não, naquela que é uma das principais vocações do Estado, que é exatamente o turismo, com as suas belezas e tudo mais. Segundo a estimativa do CNC, para cada aumento de 10% na criminalidade, a receita bruta das empresas que compõem a atividade turística do Estado recua em média quase 2%. O estudo identifica que a sensibilidade ao aumento da violência no Estado é maior nos segmentos mais dependentes do turismo, como eu já falei, tais como hospedagem, transporte, já nos segmentos de alimentação e serviços culturais e de lazer, mais ligados à prestação de serviços a residentes, o aumento de 10% na criminalidade do Estado, reduz suas receitas em 1,7% e 1,5% respectivamente. Então, se vê que o impacto é maior nos serviços ligados diretamente ao turismo. Nos serviços ligados aos residentes, a queda é menor, mas também há uma queda preocupante. São dados preocupantes que nos levam à certeza de que a criminalidade no Rio de Janeiro precisa ser barrada. A ação do governo federal veio em um momento oportuno. Foi o pontapé inicial que já trouxe resultados. Foi registrada uma queda nos índices de criminalidade, em especial no roubo de cargas, nesse final de semana com a operação Rio Quer Segurança e Paz. principalmente na área ali da Avenida Brasil, Chapadão, aquela área ali onde o número de roubo de cargas é muito grande. Então, já houve uma diminuição somente pela presença. Quer dizer, o que nós chamamos aqui a operação presencial do Exército e da Força Nacional. Então, eu participei ontem, como eu já disse no início, de uma reunião da bancada do Rio de Janeiro com o ministro da Defesa, Raul Júgman. Fui ali o único senador presente do Estado. Nessa reunião fizemos o balanço dos primeiros dias da operação e dos próximos passos a serem tomados. A operação, o Rio Quer Segurança e Paz, tem total apoio dos parlamentares que ali estiveram presentes. Inclusive, a expectativa é de que esse encontro ocorra periodicamente. Quem sabe possamos nos encontrar toda semana junto com o ministro para avaliar resultados, ações, definir novas ações. Mas fica aqui o registro que toda a bancada do Estado do Rio de Janeiro, em especial os que estavam presentes ontem lá na reunião, o apoio foi total à operação e tudo que possa adivir. Chamei atenção para o fato também e dizia isso na própria sexta-feira, quando eu nem sabia disso ainda, eu disse aos meus assessores que estavam comigo que eu penso, e naquele momento eu pensava, que teríamos que sair da presencial para realmente ações ou simultâneas e diárias ou diárias, enfim, mas ações que realmente venham a combater. Claro que a ação provoca reação. Então, a população do Rio, ela pode estar preparada, podemos enfrentar momentos difíceis, porque pode haver uma reação, sim, por parte do crime, pode haver um clima ou, por que não dizer, momentos até de guerra, como já acontece. Na verdade, não é nenhuma novidade para quem vive no Rio de Janeiro presenciar confrontos, presenciar troca de tiros, está aí os números que mostram isso, feridos, a bala perdida. Então, mas toda mudança exige sacrifício e nós vamos para o enfrentamento e eu creio que o Rio vai ter de volta a segurança e a paz que a sua população merece. Esse é momento de união, estamos todos na mesma busca. O apoio e colaboração de todos, de toda a população do Rio de Janeiro, nesse momento, será fundamental. Contribuam com o Disque Denúncia. Liguem, denunciem. Vamos juntos trabalhar para combater e diminuir a criminalidade. Vamos juntos alcançar a segurança e a paz que tanto desejamos. Reafirmo o meu compromisso na busca de dias melhores para o meu Estado e, como representante do Rio de Janeiro nesta Casa, estou decidido, como não poderia deixar de ser, a atuar com vontade, determinação, empenho, para auxiliar nessa desafiadora tarefa de reduzir a criminalidade no nosso Estado. Quero aqui, finalizando, parabenizar também os senadores que me antecederam, já fizeram isso, mas eu deixei para o momento do pronunciamento, porque eu já sabia que seria o primeiro após o final da ordem do dia. Então, quero parabenizar o presidente, o senador Eunício, pela proposição das pautas positivas, nesse segundo semestre, envolvendo segurança pública, envolvendo a educação. Isso é bom para o país. Não podemos viver essa situação do quanto pior é melhor, porque a pergunta é a seguinte, o quanto pior é melhor para quem? Para quem o quanto pior é melhor? Não é melhor para mim, não é melhor para o meu Estado, não é melhor para os cidadãos, não é melhor para o país. Então, vamos buscar, vamos avançar nas pautas positivas, nos assuntos de prioridade da sociedade, vamos trabalhar para a geração de emprego, de renda, vamos trabalhar para sair dessa crise. Porque eu tenho dito, diante de uma crise, nós só temos dois posicionamentos. Ou nos rendemos à crise e somos vencidos por ela, ou enfrentamos a crise e vencemos a crise. E eu creio que o país quer se unir para vencer a crise. Chega do quanto pior é melhor. Então, Rio de Janeiro, pode contar aqui com o senador Eduardo Lopes para trabalhar, para agir. Vamos fazer essas reuniões. Eu já tinha uma reunião, inclusive, marcada na segunda-feira com o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Já tenho atuado nisso. Entrei com pedido junto ao Fundo Nacional de Segurança para o envio de recursos, para manutenção de equipamentos da Polícia Militar do Estado. Caveirão, nós estamos com cinco caveirões parados, não funcionando. Nós temos viaturas à polícia precisando de consertos. Falta munição, manutenção de armas. E eu pedi, solicitei ao Ministério da Justiça, ao Fundo Nacional de Segurança, eu pedi recursos para que possamos melhorar as condições da Polícia do Rio de Janeiro, conseguir a doação de coletes, a prova de bala da Polícia Civil, que eu vou doar também à Polícia Militar, à Guarda Municipal da Cidade do Rio, se assim o prefeito quiser. Enfim, estou atuando para que realmente a gente possa coibir e vencer e mudar esses números da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro merece qualidade de vida, merece ter e sentir essa segurança nas ruas. É incabível uma família deixar de jantar junta, porque tem medo da violência à noite. É incabível uma família deixar de viver o seu direito de ir e vir com medo de ser assaltado, de sofrer alguma violência. Então, nós vamos lutar contra isso. Rio de Janeiro, mais uma vez eu afirmo. Conta comigo. Presidente, muito obrigado.